Fala pessoal, Pedro Henrique aqui. Seja muito bem-vindo à série Descomplicando o BIM do canal HR Compacta. Essa série nova de vídeos eu vou trazer aqui a explicação de cada elemento da nossa tabela periódica do BIM que você encontra no nosso site hrcompacta.com ou até mesmo no nosso link aqui na descrição desse vídeo. Então aproveite a oportunidade. Você que está conhecendo a HR Compacta pela primeira vez, faz o seguinte, já se inscreva no canal, ative as notificações e curta o vídeo para que você possa acompanhar. Bem, então vamos falar do elemento... A implantação do BIM não é só você falar o software, fazer um treinamento aqui e pronto, já está fazendo o BIM. Não, ele é um pouco mais complexo. Por quê? O BIM, ele é uma gestão... A metodologia BIM, no caso, ela é a gestão de projetos como um todo. Ela vai ter a gestão do software, sim, mas ela vai envolver também a sua relação com os colaboradores. Às vezes você é só um escritório de arquitetura, mas terceiriza a parte de projeto hidráulico, elétrico, estrutural e todos eles têm que conversar na mesma língua que o teu. Ou seja, não adianta você mandar um arquivo 3D em arquitetura para um engenheiro para fazer o pilar, fazer a parte da viga e ele te mandar um arquivo DWG. E aí, como que fica? Aí você tem que ir lá e modelar e tudo mais, para poder achar onde está o pilar de fato no 3D. Então, assim, todos têm que ser conversados. Ou quando vai fazer o hidráulico e aí está aquela visão de perspectiva. E aquela visão de perspectiva está em linha, você não está sabendo nem se tem tubo de PPR ou se é realmente o tubo convencional de PVC, com as conexões. Tudo isso envolve a questão da implantação correta no seu escritório. E para isso precisa de suporte. E quem faz esse suporte? Quem gerencia esse suporte? Esse, muitas das vezes, é o coordenador e o gerente BIM. O coordenador BIM, é claro, ele vai ficar mais focado no projeto como um só. Mas o gerente BIM, ele sim, é quem vai guiar o coordenador com a equipe para tocar um projeto. Consequentemente, criando o BIM Band-Aid, no caso, o PEB, o plano de execução BIM. Consequentemente, virando-se o BIM Band-Aid, que é o manual BIM. Mas para que isso aconteça, ele tem que se envolver uma cultura ali. Ter o acompanhamento, ter a análise crítica, ter a visão de que o projeto é só um ponto do BIM. O conceito todo vai mudando durante a sua evolução de projeto. E aí, o seu escritório vai sentindo a diferença. Você, pera, eu consigo agora agilizar certos processos. Então, eu posso chamar aquele colaborador para dentro do meu escritório definitivo para tocar mais de um projeto. Porque aí ele vai estar compactuando com a visão, com o fluxo de trabalho, com toda a orientação guiada junto com o gerente BIM. Então, não é simplesmente instalou o software, fez alguns treinamentos de modelagem 3D e já está fazendo BIM. Não. É muito mais que isso. É saber padronizar certas informações. É buscar reconhecimento de dados, verificação, compatibilidade. É análise da interoperabilidade. Se aquele arquivo está conseguindo ser fluido em todos os softwares ou pelo menos os mais padrões aí do mercado. Para que possa, pelo menos, você ter aquela orientação devida. Para que, assim, você tome decisões corretas. Então, no momento em que você tem tudo certinho, as decisões, os resultados aparecem. Não adianta você só baixar o software. E pronto. Então, ter um suporte dentro da sua implantação BIM é extremamente importante. Se você que está começando agora, está iniciando agora, não está em nenhum escritório nem nada, faça o seguinte. Quando for fazer seus portfólios, já fique com a mente de que você está dentro de um projeto. E aí, vai trabalhando aquilo lá. Aí, olha, beleza, vou fingir que estou mandando um arquivo PDFC para um colaborador para fazer o arquivo hidráulico, o elétrico. E aí, vai colaborando, vai entendendo o fluxo. Para que você, quando entrar no mercado realmente de trabalho, você já esteja alinhado até com as visões de uma metodologia BIM correta. E, é claro, consolidada dentro daquele escritório. Espero que você tenha entendido bem sobre esse elemento descrito no vídeo de hoje. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para que você também conheça os nossos treinamentos no site hrcompacta.com. Treinamento de Fricar de Arquitetura BIM, Fricar de BIM, Fricar de BIM Map, onde tem módulos de elétrica, hidráulica, prevenção de incêndio, planejamento de obra com Planner BIM. Então, é importante aí você conhecer o uso de software livre também para elaboração de projetos em BIM. Bom, um destaque importante. O curso Fricar de Arquitetura BIM é o primeiro curso no Brasil a aplicar a NBR 15965 em todo o projeto. Então, você vai conhecer como ele aplicar. Então, você não vai ficar só no teórico. Você vai ter a aplicação de forma correta. Então, aproveite a oportunidade. Corra no site hrcompacta. E, detalhe, você pode parcelar em até sete vezes. Esse valor parcelado tem a taxa PayPal de administração. Aí, você entra em contato que eu vou informar quais são essas taxas aí com que funcionam. Beleza? Bom, espero que você já tenha se inscrito, você já tenha curtido e também ativado as notificações. Um forte abraço e até mais. E aí, você já tenha se inscrito, você já tenha se inscrito, você já tenha se inscrito.